Música Mas dos que soltam o fado a quem tenha precisado, o fado lhe mata-fome. Mas dos que soltam o fado a quem tenha precisado, o fado lhe mata-fome. Dizem que o pato já faz, o tanto a gente me afasta, sem bíblico e sem moral. Música Quando o fado a quem tenha precisado, o fado lhe mata-fome, mesmo a quem só lhe faz mal. Música Quando o fado a quem tenha precisado, o fado lhe mata-fome, mesmo a quem só lhe faz mal. Música Música Não presta, mas felizmente tem entrado dessa gente, nunca chega a por os pés. Música 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 Música